Aê, 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 não tem jeito não, aí, só mandei uma atualizada, na frente de todo mundo Aê, aê, esse é o canal do sul, supo, aê, aê, só senta pra quem tá de Glock Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Me chama no rádio que eu quero te dar, me chama no rádio que eu quero te dar, me chama no rádio que eu quero te dar É hoje que eu vou dar Por menor que tá com a Glock na cintura Por menor que tá com a Glock na cintura Por menor que tá com a Glock na cintura Só vou rebolar gostoso, por menor que tá de peça Sinto com a buceta, sinto, sinto, sinto pra xereca Sinto com a buceta, sinto, sinto pra xereca Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Ela senta, ela quica Ela joga você, tá por cima de mim, ela saia na Glock, ela saia no bico Ela joga você, tá por cima de mim, ela saia na Glock, ela saia no bico Mas ela vem fortalecer e nós vai reforçar o papo Vai sentar na Glock e corpo é tão adaptado Vai sentar na Glock e corpo é tão adaptado Hoje fode com o vapor, com o gerente e com o soldado Vai sentar na Glock e corpo é tão adaptado Vai sentar na Glock e corpo é tão adaptado Pediram pra lançar só as melhores putaria com esse cara aí, porra Valeu de MT, maior comedor de xereca do estado de Minas Gerais Tem que respeitar, né? Ei, esse é o teu arco Ai menina se amar Ai, 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 ai